Erro na saída do Botafogo, Marlon Freitas chuta para o gol, gol! Coloca o dragão na frente, um frangaço, Marlon Freitas aceita Diego Loureiro, a bola morre lentamente, morre chorando dentro do gol do Botafogo, um frango entre as pernas, Marlon Freitas, gol do dragão no início do segundo tempo!